Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre algumas notícias, no caso sempre notícias. Vamos falar sobre Sea of Thieves, que é um dos jogos fabricados pela Rari, exclusivo do Xbox. É um dos jogos que eu particularmente joguei, curti pra caramba. Como assim, metralha que tu jogou, é o seguinte. Pra quem é preview e quem tá cadastrado no sistema de preview do Xbox, lembrando que eles disponibilizaram uma beta, uma beta não, no caso uma alfa, pra gente tá testando o jogo. Qual foram as minhas primeiras impressões? As minhas primeiras impressões foram o seguinte, que o jogo é um jogo totalmente de mundo aberto, só que precisa de uma sincronia básica de todos os tripulantes. Como assim, metralha? O cara que está navegando, que no caso é o pirata lá, que cuida das velas, ele tem que cuidar das velas, direção do vento, aonde vai. No caso o capitão, que tá lá comandando o barco, ele tem que ter uma sincronia com a pessoa que fica na leitura do mapa e também na leitura lá em cima, na parte de cima onde é que a gente vê se tá vindo um navio, alguma coisa do gênero, eu não sei como é que chama aquela parte. E lembrando que você tem os objetivos, tá? Os objetivos são mostrados no mapa lá embaixo, no porão, então tem que ter alguma pessoa mostrando ó, metralha, vai pra tal lugar, metralha, vira norte, vira oeste, vira sul e tal. Então o jogo precisa de uma sincronia de um grupo que seja fechado de amigos. Lembrando que você vai enfrentar NPCs, que são umas caveirinhas que vão tentar atacar seu navio, e quando eu digo atacar, ataca de verdade mesmo, cara. Eles pegam canhão, tiro, base de espada, é tudo. E nas ilhas você vai explorar tesouros, itens escondidos, itens de colecionador, sim galera, vai ter itens diferenciados pra você tá colecionando no seu personagem, como roupa, traje, essas coisas. E outra coisa bem fabulosa, a Harry tá apostando demais nesse jogo, falou que é um dos jogos mais ambiciosos que eles estão fazendo. Um dos produtores trabalha há oito anos na Harry, ele disse que esse é um dos primeiros títulos a serem feitos da seguinte forma, que tenha um objetivo, que tenha uma, vamos dizer assim, uma ambição. Então é um jogo ambicioso, onde várias pessoas deram mais de 75 mil usuários que receberam a beta, no caso, não sei se foram 75 mil usuários que receberam a beta, ou se 75 mil pessoas entraram no fórum lá, e deixaram o seu like, deixaram questões positivas. Eu sei que muitas pessoas receberam a alpha pra tá jogando, e mano, foi muito zica. Eu joguei, eu consegui jogar, eles mandaram um e-mail pra mim com a Kay, depois eu fui jogar. Tinha segunda, terça, quarta, só que tinha horários específicos, que eram os horários que os servidores iam tá aberto. No caso, para cada localidade. No caso, localidade do Sul, dos Estados Unidos, do Japão, essas coisas. Então eles quiseram fazer um negócio bem organizado, pra ninguém ter dificuldade de jogar. E o jogo é muito bom, galera. Vale a pena cada centavo gasto. Espero que não fique nas promessas igual aconteceu com o No Man's Sky, que foi um dos jogos aí que teve várias promessas, um hype violento. Quando lançou, todo mundo pediu dinheiro de volta. Então, espero que um desses títulos aí venha com força, pra mostrar que tamo aí, né? Então, galera, like, favorito, se inscreve no canal do Tio Metal, tamo junto e é nóis.